Por me apaixonar Ano novo já chegou, nada de você chegar Em sonho ouvi você dizer que voltou e é pra ficar Tenho amigos ao redor de mim, mas me sinto triste só Ninguém mais me viu sorrir por desejos, por te amar É ruim ficar assim, tão distante de você Volta, volta, volta Volta logo meu amor, vem me namorar agora Meu corpo pelo teu implora, vem me amar no amanhecer Volta logo meu amor, vem me namorar agora Meu mundo de felicidade, não consigo te esquecer Por me apaixonar estou com saudades de você Tô de férias na escola, que vontade de te ver Ano novo já chegou, nada de você chegar Em sonho ouvi você dizer que voltou e é pra ficar Tenho amigos ao redor de mim, mas me sinto triste só Ninguém mais me viu sorrir por desejos, por te amar É ruim ficar assim, tão distante de você Volta, 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 volta Volta logo meu amor, vem me namorar agora Meu corpo pelo teu implora, vem me amar no amanhecer Volta logo meu amor, vem me namorar agora Meu mundo de felicidade, não consigo te esquecer Volta logo meu amor, vem me namorar agora Meu corpo pelo teu implora, vem me amar no amanhecer Volta logo meu amor, vem me namorar agora Meu mundo de felicidade, não consigo te esquecer Volta logo meu amor, vem me namorar agora Vem me namorar meu corpo pelo teu implora, vem me amar no amanhecer Volta logo meu amor, volta meu amor Volta logo meu amor, vem me namorar agora Volta logo meu amor, vem me namorar agora Obrigado.